Contra tantos campeões aí que tem benefício de armadura, enfim, nem vale mais eu falar porque eles pegaram o Silas, então muito provavelmente esse Onis tá indo pra top lane, Takeshi. Sim, sim, Onisão pro Gui, eu já trouxe isso muito bem lembrado no primeiro split do CBLOL, e agora o Grevitar traz um Silas que também tem uma interação... Opa, 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 aí cê falou, vou até te passar a palavra, Malik, cê falou que o cara é a pop, agora me fala essa meta aí, pai. Pode tu ir, terminando esses golems, e nessa rota inferior, Milo, a Férias sem Flash dá pra continuar punindo. Não, essa troca de feitiços foi absurda, Chapo, já tá rolando troca. De novo, a Loro que vindo pra cima do Titã, o Violet também ficou dividido, dano, purificar, Titã, sai daí, não deu, o First Blood pra Leona, o nível 6 salvou, foi justamente o nível 6 que o Visite Art ainda não tinha, gastou o Flash e tá sem aparecer em lugar nenhum. Só porque eu falei agora, o Bip parece que vem pro topo, será? Ele tem que tomar cuidado, ele ainda tem o Flash dele, Gigo, 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 tá indo pro lado errado, mas tem chegando no TP, mas também vem um da equipe da Pissi, as passam se complicando, o Grev vai recuando, a Pop não tem Flash, como já avisou, o Ez está quase lá, não pode cair ninguém antes do Ez chegar, mas teve um bom Flash gasto agora, o Grev acaba sendo eliminado, gasto dele, finalmente o Gigo, mas o Ez chega com 3 ainda de pé, é ruim, a equipe da Red vai ter. O Visite Art ainda conseguia atirar, começou a caçar seu ultimate, a gente acaba sofrendo abate no Grev Itaba, a Bip tá nível 6, toma cuidado, Ez. Teve que sair dali, gastou o Flash, voltou, o Gigo tá tentando alcançar o Visite Art, o Ez é punido, vai dar ruim, voltou, e aí diga tchau, o Gigo não tem jeito, vai ser eliminado, ainda não, saiu. Saiu, maravilha, conseguiu sair dali, o Gigo quase sofreu mais um abate, que mais troca nessa rota inferior, tá nível 6 do Titã, porém o Jojo ainda, ai rapaz. Nossa mãe do céu, mas saiu com quanto? Bote, deixar o Gigo um pouco mais tranquilo lá em cima, com visão, que ele não tá tendo nenhuma, até agora tudo é visão da equipe da Pissi. O Jojo chega pro roaming, pra cima do Tali, juntamente com o Grev, nesse 2 contra 1, porém o Bip se apresentando, e é um caçador, o caçador tem mais dano, tem mais recurso, o Tali garante a eliminação, o Jojo é obrigado a gastar o seu flash, vai pra longe, quanto que lá em cima é a vez da Red, descontar, e o Gigo levou abate. Ele joga com muitos campeões, jogou com muitos campeões diversos na carreira dele, Chaipão. Aegis! A Leona já tava ali, eles tinham a informação, na verdade, do Aegis entrando no mato, aqui agora na rota inferior, o Violet vai tomar esse dive. O Tali vai tentar garantir o abate, não deu certo até agora, vai morrer não. E se duvidar, mata, hein? Se duvidar, mata, hein? Se duvidar, mata. Matou! Violet levou o Tali! Tem que ser mais valorizada daqui pra frente pra equipe da Red, mas ainda tem jogo. Tem que tomar muito cuidado com essas lutas, principalmente em OV e a Nathalia. O Grev foi sozinho agora, era um 3 contra 2, só agora chegou a Aegis. Nesse caso, vai pra equipe da Pissi, mas também uma troca nessa rota do meio. Mas como eu falei, Chaipão, é um caso aqui que agora pra equipe da Red, lutar não é um bom caminho, esperar um pouco mais, encontrar algum pick-off. A gente tem toda um dive na rota inferior, e mesmo assim saímos do prejuízo, tendo a vantagem de o nosso suporte estar ali pra dar aquele... Vamos apostar, vamos acreditar, como a gente falou hoje na abertura dos jogos. É acreditar, apostar, apoiar até o final, porque é isso que se trata aqui o momento do Mundial. Pressão pra cima do Tali, são 3 em cima dele, olha como ele dura, olha como ele resiste, consegue abate por ali, agora o Aegis vai sair no meio de todo mundo. Enquanto que volta a pressão, o Viziciat vem pra cima dele, jogou pra cima, ganhou espaço, acaba sendo eliminado. Chegou agora o Titã pra tentar mudar a história da batalha, pra tentar ganhar agora nessas batalhas, pra garantir as eliminações. O Viziciat vai ser eliminado, o Alador aqui também, em neutralização na jogada, cai peças da Pissi, vencemos a batalha! O Dragão de Alma é o Dragão do Oceano, vai ser o primeiro executado no jogo, mas é importante demais pra equipe da Red, que vai sendo perseguido agora, Viziciat vai ser logo pela lateral, acaba parrando ali a passagem da equipe da Red, da perseguição pra cima dele, o Aegis continua lá dentro, meu amigo, ficou com o dragão, mas foi no limite, ficou com pouquíssima vida, vem a pressão de devolução agora, a equipe da Pissi vai tentando encontrar o Kiko que consegue sair, mas acaba voltando e é eliminado, tem menos vida, os jogadores da equipe da Red tem que ficar ligado, porque o Aegis pode cair lá embaixo pro Viziciat, a pressão vem continuando, neutralizado agora o Babip, o Titã acaba caindo logo na sequência, se a Red pode perder mais jogadores, olha esse confronto aqui embaixo, acerta o da Sonic, acerta o primeiro, Aegis! Mesmo assim acaba caindo por ali também, eu queria evitar, o jogo vai tentar chegar nessa torre, utiliza agora, tem o Fal, tem que dar pézinho pra ele, a Aegis tenta sair daí, vai voltando, acaba não conseguindo, fica embaixo da torre, faz o retorno mais uma vez e tem três pra ir pra cima do Aegis, era só ter voltado, mas ele não vai ficando de um lado pra outro, será? Será que ele vai tentar fazer história por ali? A Aegis, a Aegis, a Aegis, a Aegis vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter! A Aegis garante a eliminação, a Aegis é o nome dele! Garante o abate, o Titã no meio de todo mundo, o Gigo chega e o Gigo esmaga! Importante demais, importante demais, pro recurso e pra moral, pro recurso e pra moral, entra agora o Gigo, linha de frente, vão todos pra cima dele, mesmo assim não consegue a eliminação, vem voltando agora a equipe da Red, e aí agora talvez tenha dado a emocionada, foi muito em profundidade e acabou sendo eliminado o Jojo. ...tentou fazer aquele cover, pagou com a vida dele, a P.C. leva agora mais alguns abates, utiliza o Arauto, mas não vai cair a nossa torre. Então vamos ficar tranquilo, chefe, vamos comemorar essas pequenas coisinhas da partida. ...greve, roubou, agora o teammate do Tali, uma situação complicada, porque tá nesse 2 contra 1 que vem chegando, esquivou, passinho, voltou, curou, mas não foi o suficiente! Foi! ...contato, ele consegue causar bastante dano, toma cuidado aqui agora o Gigo, ainda tem o seu teammate pra tentar sair por ali, tem o flash, tem que sair fora, Leone e o Apélio estão sumindo, chefe! Pois é, tem que vazar daí, não confia não, Gigo, tá confiando. Ele confiou na troca, ele confiou na troca, ele confiou na troca, ele confiou na troca, mas tinha um 3 chegando pra cima dele, foi, voltou, dançou, virou, vai bater, mas acaba caindo. ...por ali, o greve. Eles estão fazendo o bait do dragão, não tem visão aqui, fala baixo, fala baixo, fala baixo, agora fala alto porque abate, meu amigo, aqui não! Aqui não, neném! Olha lá, agora que já foi eliminado, vem chegando pra lateral, agora o Ez, encontra o Babip também por ali, já tem abate veloz pra cima do Jojo, vai ficar um por um, foi suporte pro suporte, no final das contas, retada veloz, agora também parte do Gigo, ele se apresenta na linha de frente, vai garantir a eliminação, veloz em cima do greve, vai se expandindo, o outro pode complicar pra equipe da Red, agora tá com conquista pra vir, e deu ruim! Deu ruim no final das contas, a equipe da PIS se encontrou todo mundo, são 4 abates e vista, jogada, a gente vai tentar sair dali pra não ceder o Ace, mas tudo que ele possa fazer, garante um flash e vai pra longe, e é Ace da equipe da PIS. Melhor coordenado, o Gigo também não tava próximo ainda pra tentar dar um follow-up por ali, tentaram fazer o pick-off, custou caro demais, um Ace e um Barão pra equipe da PIS, tá complicado de voltar. E aí tá giga, né, tá giga, o Vailash tá com 7 abates, 7 barra 1, barra 5, tá muito... ... colocando ali a equipe da Red pra dormir, em posições cruciais, momentos cruciais, muito difícil, que é o Aphelios, e um campeão que já tá com 6, 7 abates e 6 assistências, que é a Liga. A equipe da Red tá ainda dando o seu recalho ali, a gente tá vendo que o Ione e o Sairas tão no mapa, tão naquela rota superior. Beleza, enquanto que o Tali vem pela rota do meio, tá sozinho, tá isolado, o Greve, Gigo vai pra cima dele, garante bastante dano, mas olha a devolução também, devolve muito pra cima do Greve. Vai ter que voltar agora, roubou o ultimate da Leona, o Greve por ali, a equipe da Red ainda continua pela pressão, vai tentando achar um espaço, o Imbidor vai cair, não tem muito o que eles possam fazer. Super Minions, Gat, Aladoric, Violet, Babip, continuam invadindo agora aqui a base, eles não vão parar. Vem o ultimate, olha esse dano, jogou o Titã pra longe, sem o Titã não tem dano, e a equipe da PIS vai alvejando as torres, tem muito tempo de barão, hein. Agora, vai ter que esperar a próxima, onde a Minions, que a deles acabou, mas a próxima já tá mantendo na torre, é uma torre T3, a equipe da Red vai tentar segurar a base como dá, mas é muito difícil, entrou, agora o S, mas foi interceptado ao meio do caminho pelo Visiteat, a situação se complica, já caiu a S, já cai também a torre T3, já rota no meio, a pressão ainda vai se estender, 20 segundos de balão, zoarão, cai um, cai dois, cai três, só o próximo vídeo, o Greve tá, o S vem chegando mais uma vez, o Titã tá por ali, vai conseguir sair com vida, ainda não, e fica somente o Greve tá, o fim do jogo se aproxima, Nexus exposto, e a PIS se desempata a série. Só inverteu o lado, né, Taked? Porque o gráfico de ouro, muito parecido ali, o controle dos objetivos até foi disputado, mas você pode ver que nas torres eles estavam sempre dominando. Foi difícil, foi difícil, muita coisa pra equipe da PIS, e logo no começo... Sensacional, a velocidade que ele imprime no jogo, o ritmo que ele dá pra partida, Taked é muito, muito bom, e nas teamfights ele sabe o que fazer com a Liga. Pois é, teve momentos em que ele apareceu, que a gente tentava comprar uma luta e ele ligava...